Fala galerinha que acompanha meu canal, tudo beleza com vocês meus patrões e minhas patroas Comigo aqui tudo ótimo galera, vocês podem estar observando aí Foi iniciado aí o processo da concretagem, beleza galera? Sabadão né, hoje sabadão, sabadão eu tô aqui na ativa né Sobra um tempo em final de semana, a gente tem que cair pra cima né galera Então galera, aqui já iniciando a concretagem né, vocês podem estar observando aí Eu fiz primeiro essa viga de fora né, fiz ela de fora a fora primeiro E a rapaziada tá pegada aí, rapaziada, bora rapaziada Vamos que vamos Meus patrões, pegada aí, o parceiro marcando aí na ativa Esse é o Paulinho E o patrão Rafael ali com saco de cimento ali de 100kg na mão E vamos nessa galera, eu tô só aqui no controle da concretagem né Então galera, acompanha aí, beleza? Então rapaziada, eu já fiz a ligação aqui né, nessa tubulação aí de 100mm Pra esse cano aí de 150 né, que já deixei na posição já, pra receber Acompanha aí galera Aí já deu uma adiantada aqui, a gente já tá na reta final aqui né Pra concretagem aqui, só falta essa parte aqui ó A rapaziada aí optou por encher os carrinhos né, optou por carregar nos carrinhos aí O Marconi mais o Paulinho Eles optaram por carregar no carrinho, então Então dessa forma aí adiantou bastante galera A gente pegou aí 8 horas, então por volta aí de meio dia A gente tinha terminado, beleza? Então a gente encheu dessa forma galera A medida do concreto A medida do concreto galera, eu usei uma proporção de 8 latas de areia e 7 latas de pedra, beleza? Tá fazendo concreto aí, a brita 1 né, a pedra 1 E a areia, areia média lavada galera, uma areia muito show de bola, beleza? Então, então rapaziada, mas essa etapa foi concluída né Como vocês podem estar observando, a gente colocou a bitoneira ali no pezinho da parede Beleza? Fui carregando de lá pra cá, foi enchendo né, foi enchendo aos poucos E graças a Deus foi concluído com sucesso galera Só tenho a agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo E a todos os participantes aí que me deram essa força aí Pra mim estar com essa parte, beleza? Então galera, aproveitando aí que ainda foi inscrito né Se quiser se inscrever aí, se inscreva aí E continue me acompanhando aí Veja o andamento aqui dessa obra né Projeto de 3 kitinettes aí Então acompanha aí, tô fazendo de acordo com o meu tempo E um forte abraço pra cada um de vocês Fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau galera Tchau 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 Tchau